tá gravando? Fala galerinha, bem-vindo ao nosso canal de novo ó, quando a gente não tá fazendo máquina, vai tá fazendo rosca e a rosca pra tubo de botanho de coço a gente passa o giz pra cortar mais gostoso aí ó, coisa linda, nas horas vagas, nas horas vagas nós retornando também Gizinho, sempre fazendo gizinho pra limpar a rosca, pra cortar melhor Gizinho Perfeito, perfeito não, vamos dar mais um passo, tá bom, vamos rolar. Aí, dá uma olhada aí ó. Mostra aí o tanto, esse que tem que fazer, esse que tem que fazer. Aí, essas aqui já tá, tá pronta ó, tá vendo aí, os dois lados. Bonito, aqui vai ser a cabecinha d'água, fazer ela, isso aí que vai furar o poço. Ali vai ser a cadeirinha. Então, é isso aí ó, quando ele tá parado, quando ele tá parado, ele tá carregando pedra. Então, ajuda aí, compartilha, segue, clica no likezinho aí. Obrigado aí pelos dois miquinhas inscritos que já tá no canal. E vamos, vamos fazer esse trem crescer, beleza galerinha? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.